Ha! Fala moleque! Estamos aqui para mais um vídeo do canal Loque Loucuras onde eu conto para vocês as peculiaridades e as idiotices que acontecem na minha vida Mas mano, antes de começar o vídeo, vocês já sabem o ritual já deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito compartilha esse vídeo com todos os seus amigos o link do grupo no Discord, da minha página do Instagram e do Facebook vão estar aqui na descrição entra lá, manda uma mensagem, vamos interagir, vamos conversar eu quero fazer agradecimento muito especial a um inscrito do canal chamado Edu que fez uma vinheta nova para o canal como presente, ele é melhor de presente eu vou colocar ela para vocês darem uma olhada eu gostei muito, espero que vocês também gostem e eu também estou pensando em fazer um vídeo, o primeiro vídeo do canal chamado Loque Responde então se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira saber deixa nos comentários desse vídeo aqui que aí eu vou estar lendo e dependendo do conteúdo que montar eu monto o primeiro Loque Responde aqui do canal como um vídeo extra dessa semana beleza? Lembrando também que os vídeos saem todos os dias, às 7h30 da noite mas sem mais enrolação, roda a vinheta! ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Cara, tem uma fase muito importante na vida de qualquer criança que é a fase de dividir que quando você começa com 4, 5, 6, 7 anos geralmente quem tem irmão desde os 4, 5, a mãe já ensina o que é a dividir você tem um pedaço de pão? o pedaço de pão não é só seu, é seu e de seu irmão você tem um controle de videogame, tem videogame? o videogame não é só seu, é seu e de seu irmão se tem uma bala, não é só sua, é sua e de seu irmão se tem um namorado, não é só sua, é sua e de seu irmão sua mãe te ensina a dividir você tem que dividir as coisas e quando você não tem irmãos e você passa pela fase do prézinho às vezes você aprende lá tem monitoras no prézinho, professoras que te ajudam a chegar nessa fase de dividir a minha monitora não era boa nisso e aí, eu sou filho único como resultado disso, tudo que era meu, era meu eu não precisava me dividir com ninguém então o que aconteceu na minha vida isso me tornou uma criança muito egoísta, muito regulado eu era o tipo de criança, cara que se você pedisse, tem aquele tipo de criança que você falava assim ó, dá um pouco de salgadinho pra mim aí ela dá um pouco e a pessoa pega e beleza eu sou o tipo de, eu tenho aquela criança que já é regulada que você fala, dá um pouco de salgadinho aí aí tá ligado quando ela aperta embaixo que é pra você não conseguir pegar muito você fala, dá um pouco, aí ela vai e segura o fundo aí você vai tentar pegar, fica aquele bolinho assim onde ela não segurou e aí você pega aquele bolinho e pega isso já é coisa de criança regulada só que eu ia além eu era o tipo de criança que você falava assim ó, dá um pouco de salgadinho aí, mano eu tirava um pouco de salgadinho e dava na sua mão e se você achasse ruim, eu tomava hum, vem aqui meu salgadinho hum ah, é, 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 torra dá um pouco desse salgadinho aí, mano tá um pouco? tá bom só só isso, mano é, é, só isso você não gostou não? dá aqui então eu era assim você reclamou da quantidade que eu te dei mano, eu tomava de volta eu era o tipo de criança que, mano você pedia um pedaço de chocolate que eu tava comendo sabe, choquito eu era capaz de te dar um amendoinizinho daquele ali de cima de choquito dá na sua mão e se você não gostasse, eu tomava ou seja eu fiquei com fama eu fiquei com fama com razão de regulado onde é que eu passava e aí o que aconteceu? no começo as crianças dividiam as coisas comigo e eu não dividia com elas ou dividia da maneira que eu achava correto se eu achasse correto dar um só guardinha eu dava mas na hora de pedir o dos outros aí filhão aí valia tudo, né? aí valia tudo só que nada nessa vida fica por isso mesmo como eu já disse pra vocês em uns vídeos atrás vou deixar o link aqui na descrição existe uma coisa nessa vida que se chama karma, filho tudo que você faz de bom ou de ruim vai voltar pra você mais cedo ou mais tarde pode ter certeza e aí eu fui essa criança corria, jogava bola com todo mundo mas no quesito de comida era regulado até que teve um dia que eu subi tinha uma parte na casa da minha mãe minha mãe morava mora numa rua tinha um escadão e no escadão tinha uns caras que faziam hambúrguer faziam uns negócios lá de comer aí eu cheguei num fatídio com um dia desse comprei um hambúrguer e tô descendo feliz da vida com o meu hambúrguer tô descendo lá com o meu hambúrguer e tal tô descendo a escada da minha casa essa escada da minha casa e quando eu cheguei num determinado ponto do escadão tinha a casa de uns colegas meus que moravam lá e aí a gente fazia aqueles grupinhos nos anos 90 era muito comum hoje em dia já dá mais mas a gente fazia aqueles grupinhos de criança chegava 5, 6 horas da noite as crianças chegavam da escola as que estudavam de tarde e as que estudavam de manhã e fazia aquele grupinho eu tava passando por aquele grupinho com o lanche na mão eu podia ter passado em paz em Santa Paz quieto de boa que eu tenho certeza que eu ia passar e ia pra minha casa e ia comer um lanche e ia ser nada só que a regulagem da minha mente era muito grande era nível era eu ter uma coisa e mostrar pra você porque você não tinha e aí falar quer e você falar quer e eu falar compra era nesse nível a idiotice era nesse nível só que muitas lições você aprende no tapa eu sou o tipo de pessoa que aprende muito no tapa e aí beleza descendo as escadas vocês querem porra mano eu queria um pedaço coisa rara você oferecer não mas eu quero uma mordida assim eu também quero uma mordida assim mano que bom que todos vocês querem você sabe o que vocês fazem compra então a mula aqui resolveu bancar o quipo vocês querem? compra só que mano já tava todo mundo de saco cheio dessa minha idiotice tá ligado? tipo assim você não quer dar o bagulho e não dá mas não fica oferecendo fazendo um joquinho aí uma discussão se iniciou disso eles não mas quem não sei o que que toda vez você faz isso fala se a gente quer o bagulho e depois você fala compra aí eu lá quem não sei o que mas é isso mesmo e comecei a dar desculpa de de ah não sei o que mas é isso mesmo eu tava brincando e a discussão foi se acalorando e tinha uma menina que era mãe de um amigo meu a gente tem mais ou menos a mesma idade aí ela foi lá a gente falando não sei o que e ela não sei o que e ela foi se alterando só que ela tem esse escadão da casa da minha mãe né vocês não vão entender vocês vão lá um dia eu vou tirar uma foto desse escadão e vou mostrar pra vocês mas tinha o escadão da minha mãe e tinha as escadinhas pra ir pras casas né tinha o escadão central e as escadinhas aí ela tava no escadão central numa escada num degrau abaixo de mim e a gente não sei o que papapá vamos lá não sei o que vamos trocar e brigando e aí ela foi subindo e chegou ela ficou no mesmo degrau que eu subiu um degrau e subiu mais uns dois na casa de um colega nosso que tinha e aí ela ficou mais alta e aí eu fiquei aqui trocando um degrau e ela disse que é meu lanche aí ela pegou aí ela me falou é se você não vai dar esse lanche pra nós você também não vai comer não e aí ela catou e deu mó picona no lanche mano é mano tanta vez você vê que essa conversa tanta vez você fala isso pergunta se a gente quer uma coisa e depois você não dá você é regulado mas na hora de pedir o nosso lanche você não é de esforço você chega aqui e pede e come tudo ah mano você quer saber de uma coisa se a gente não vai comer esse lanche você também não vai ah você tem que aceitar a brincadeira mano eu tava brincando com você e saiu treinado demais mano foi só uma brincadeirinha você tem que aprender a aceitar eu vou pegar eu vou pegar Agora diga que vai com mim. Ela chupou, caramba. Ela chutou, mano. Ela ficou com o tanto da raiva, ó. Que ela deu uma bica no lanche. Mano, naquele momento, o mundo pra mim ficou em câmera lenta. Ela chutou, eu paro e não. Veio meu lanche. E, mano, como eu disse, tem uma coisa dessa vida chamada karma. Porque ele tava embaladinho, tá ligado? Tava embaladinho no saquinho e tal. Quando ela chutou, ela pegou por baixo do lanche. Ela não pegou na frente, assim, onde tava meio que protegido pelo saquinho. Ela pegou por baixo. Então, quando ela chutou, o hambúrguer voou pra fora do saco. Foi voando e, mano, eu vi ele abrir no ar. Parecia aqueles comerciais, mano. Ele foi abrindo, a mussarela foi separando do hambúrguer. A maionese foi separando do hambúrguer também. Junto com o alface e o tomate. Ele foi abrindo no ar. Sabe quando você vê ele abrindo, assim, as camadas? Falei, mano, meu lanche. E pra piorar, pra você ver como o karma... Ele volta. Ele podia ter caído no escadão. Ele podia ter caído em N lugares. Só que o escadão da minha mãe tinha metade do escadão e a outra metade era um córrego que eles fizeram uma canaleta pra canalizar a água da chuva, pra não molhar as casas. Então, era mais fundo e tinha uma canaleta. Ou seja, ali passava água 24 horas por dia. Ou seja, era aquele loto. E o hambúrguer foi girando, girando, girando. E adivinha onde ele me foi? Cair bem no loto. Ele não chegou a cair na água. Ele caiu no loto. Que é pra você comer com gosto de verme. Ele caiu no loto. Ele fez, paf, e ficou assim, ó. De virado, assim, o hambúrguer e o pãozinho, assim, que tinha voado sem nada, assim, aquela parte que não tem os recheios. Caiu também, só que do outro lado da baleta. Caiu os dois, assim, virado. Pro hambúrguer. Pra quê? Pra que eles caíram assim? Pra você falar, ó, você não vai comer. É o karma falando pra você que se cai no chão, criança é porra. Se cai no chão, criança come. Então ele já jogou no esgoto que era pra mostrar pra você, olha, você não vai comer. Que é pra você largar a mão de ser reculado. Pra você aprender. Ou pelo menos, você já é regulado direito. Passa, não fala nada e come seu lanche em paz. Não fica tirando sarro dos outros. Enfim, esse foi mais um vídeo meu. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like, deixar um comentário ali embaixo. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Se vocês tiverem alguma história legal, assim, de coisas que vocês deram regulado, alguma história que vocês deram contar, deixa aqui nos comentários. Lembrando mais uma vez que eu tô tentando preparar um lock responde. Então se você tiver uma pergunta ou mais perguntas, pode deixar aí na descrição. Eu vou estar entre as perguntas escolhendo e aí eu vou falar o nome dos inscritos que mandaram e vou fazer o vídeo lock responde como um vídeo extra pro canal, beleza? Se você gostou daquele vídeo, já deixa o like de novo. Obrigado, muito obrigado pelo acesso. Beleza? Falou? Até!